Morena O fogo das estrelas Arde em mim a tua cor Arde em mim O teu olhar, coisa boa É te ter dentro dos olhos Melhor ainda é te saber Sempre feliz A clara luz Dos teus olhos me cegar De amor E eu que nem sabia Que o gesto de amar Era um ser morando Dentro de outro ser Morena Meu jasmim Minha flor d'água Arde em mim Morena Meu jasmim Minha flor d'água Arde em mim Arde em mim O teu olhar O teu olhar, coisa boa E eu que nem Eu que nem sabia Morena Que o gesto de amar Era um ser Era um ser morando Dentro de outro ser Morena 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 Amor 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 Obrigado.